A população do sudoeste tem visto cenas assim com mais frequência nos últimos meses. A aeronave do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, o BP Moa, tem sua base em Cascavel, mas atende aos batalhões do sudoeste em diversas missões. O BP Moa é uma unidade que está, a área territorial dele é em todo o Paraná. Nós possuímos três bases no Paraná fixas, Londrina, Cascavel e Curitiba. Porém, pela característica do batalhão e a necessidade do estado, a gente desloca para qualquer local do estado. Nesse caso, a aeronave de Cascavel, que é essa equipe que nós estamos operando, ela acaba dentro da área territorial dela, na parte do sudoeste, acaba conforme a coordenação junto com os comandantes de batalhões, a gente vem em apoio a essas outras cidades que fazem parte da região de Cascavel. A aeronave do BP Moa é totalmente equipada para as ações da polícia, dispositivos que facilitam muito no combate à criminalidade. A aeronave, essa aeronave do projeto Falcão em específico, além das características de uma aeronave comum, ela possui uma câmera termal, nós temos um megafone, um alto-falante, nós temos farol de busca, nós temos um sistema de missão, no qual ela permite, à noite, voando à noite, eu identificar o criminoso, as pessoas, fontes de calor, eu consigo fazer a transmissão das imagens e mandar para um centro de controle, de comando e controle. Então, a tecnologia embarcada nessa aeronave, ela permite com que a aeronave consiga fazer voos, tanto de dia quanto à noite, com capacidade de identificação de placa, identificação de veículos, que pode auxiliar a polícia militar na busca de um marginal, na busca de um homizeado em mata. Então, a tecnologia embarcada realmente é bastante grande e auxilia demais as atividades policiais. A região sudoeste do estado está no chamado corredor de contrabando e descaminho, por estar numa área de fronteira com outro estado e nação, como, por exemplo, a Argentina. Com o auxílio de uma aeronave, o trabalho da polícia contra os crimes transfronteriços aumenta. Em cada local que nós vamos, a gente possui uma rede de contatos e para onde nós estamos indo é a integração com os órgãos. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Receita Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, através desse equipamento, com essa aeronave, ela consegue otimizar demais a parte de operação, principalmente, como você mesmo disse, na parte de fronteira. A parte de droga, descaminho, crimes transnacionais, realmente é uma ferramenta que potencializa o trabalho policial. Neste mês de agosto, o BP Moa, o projeto Falcão, completou um ano no estado do Paraná. Os resultados são positivos e, através das boas avaliações, o projeto deverá ser ampliado. Um ano de projeto, avaliação positiva. Temos ideias de ampliação desse projeto para ampliar a capacidade, a capilaridade do BP Moa. Lógico, isso aí depende de outros fatores, mas, de forma geral, é positivo, vale a pena e, com certeza, a opinião da Polícia Militar é assim, de ampliar e facilitar ainda mais o nosso trabalho.